Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Elisabeth Nogueira e vou começar por fazer aqui uma jarra de flores que eu apanhei do meu quintal. Elas estão tão lindas e acabam por se estragar e eu faço estas jarras de flores aqui para a minha sala. Eu espero que vocês gostem e também apanhei estes morangos. Os morangueiros estão assim com alguns morangos, não só muitos, mas apanhei estes para fazer uma pequena salada para mim. Agora enquanto eu faço a jarra, quero lembrar-vos se gostarem do vídeo, metem gosto, compartilhem, se inscrevam caso ainda não forem inscritos, comentem muito para me dizerem o que é que acharam do conteúdo, que eu vou ficar muito grata com os vossos comentários. Agora faço então a jarra para ficar bem bonita ali na minha sala. Eu gosto de ter sempre flores e estas hortensas estão bastante lindas e os glutilos também estão muito bonitos. Aquele glutilo até é matizado, tem duas cores, amarelo e bordô. Muito lindo mesmo. E com a Selmao é lindo. Agora é só colocar ali no móvel da minha sala, no meu operador e fica maravilhoso, com um cheirinho agradável na sala. Eu adoro ter a casa com um cheirinho assim, com estas flores. E agora já sabem que temos sempre tarefas a fazer cá em casa. É apanhar roupa, é dobrar roupa, é apanhar roupa, é estender roupa, lavar a louça, fazer cama. As tarefas domésticas são mesmo assim da dona de casa. Mas gostamos de ver tudo arranjadinho e então fazemos com muito gosto, com muito amor. E lá estou eu novamente a colocar a roupa a lavar. Acabei de dobrar a roupa branca, agora vou colocar a roupa preta a lavar. E é sempre a mesma coisa, a rotina da casa. Ainda estou a utilizar aquele amaciador que vocês viram no vídeo que eu vos mostrei atrás. Que é muito cheiroso, fica um cheirinho mesmo agradável na roupa. E agora, como vocês sabem, eu adoro cozinhar para a minha família e compartilhar com vocês. E hoje não era exceção. Eu tenho aqui chispe, porque eu vou fazer pezinhos de entrada, mas não uso só, não utilizo só os pezinhos. Utilizo chispe para bater mais carne. Nós gostamos de comer e então terá que ser assim. Eles estiveram no sal de um dia para o outro, eu volto a tirar o excesso de sal, a passar por água. Colocar dentro da panela de pressão e vai cozer durante 20 minutos. Quando o bico da panela começar a trabalhar, conta-se 20 minutos a cozer. Eu vou colocar aqui no novembro para ser mais rápido a cozedura. E quero também dizer-vos que aquela corgette que eu vos mostrei no vídeo anterior, deu para fazer 3 saquinhos para 3 panelas de sopa. Digam lá se não é uma maravilha. E agora vou arranjar este molho de coentros que eu comprei, porque já não tenho no meu quintal. Já secou, tenho que colocar novamente coentros e salsa. Vou cortar bem miudinho. Vou colocar ali dentro do pilão para picar, tipo esborrachar. E também cortei o dedo ao arranjar a corgette. Tem ali um grande penso. Quase que cortei o dedo um lado ao outro. Agora coloco aqui um pouco dentro do pilão. Vou juntar sal. E vou pisar muito bem. Guardo estes para fazer depois, entretanto, na cozedura dos pezinhos. Vou colocar sal dentro aqui do pilão. Vou pisar muito bem. E vou colocar também azeite. Que é para facilitar quando estou a pisar. E fica assim os coentros bem picadinhos, juntamente com o sal e o azeite. Que depois vou fazer o refogado para dar início à nossa cozedura dos pezinhos. Como estão a ver, fica muito bom assim esta mistura feita agora para fazer os pezinhos. E, entretanto, vou também arranjar aqui duas cebolas para o refogado também. Onde eu vou adicionar ao pilão também a cebola. Piquei também, esborrachei, pisei, não sei o que vocês lhe quiserem chamar. Eu acho que é pisar. E agora, como já cozei o chispo, vou retirar aqui para dentro desta travessa o chispo todo. E vou colocar a água da cozedura dentro de um jarrinho. Esta água da cozedura é para depois fazer os pezinhos. Agora vou colocar aqui dentro da panela aquela misturinha. Este prato que eu estou a fazer é um prato característico do alentejo. É muito calórico, logo por si é chispo, mas de vez em quando não faz mal e nós adoramos. Colocamos agora o caldo da cozedura e vamos deixar ferver um pouco. Entretanto, vou adicionar aqui nesta tacinha, onde eu já coloquei, duas colheres de sopa de farinha e vou adicionar o vinagre. Mistura-se muito bem estes dois ingredientes, que é para depois juntarmos à panela. Agora, como já abriu o frufuro, vamos juntar os pezinhos. Este parece um prato muito difícil de fazer, que leva muito tempo, mas não. É um prato que se faz muito fácil e muito saboroso, como é lógico. Adiciono agora a farinha com o vinagre. A farinha é para que o caldo fique mais cremoso. Mexe-se muito bem agora a panela. Deixa-se ferver. Mas, entretanto, ainda coloquei uns poucos dos coentros. Guardo os restantes para pôr no final. E agora vamos deixar cozer bem e tomar um gostinho dos coentros para que fique bem saboroso. E vou juntar também três dentes de alho e duas folhas de louro. Faltavam estes dois ingredientes para que o prato fique mesmo, a receita neste caso, fique mesmo perfeita. Como estão a ver, digam lá, está cremoso. Cheio de calorias, como eu disse, mas uma maravilha. Entretanto, enquanto os pãezinhos estão a cozer, eu já tinha feito uma massa para fazer uns pãezinhos, neste caso, com chouriço e torresmo. Eu não fiz a receita passo a passo, porque já tenho o canal de como fiz os pãezinhos com chouriço. Eu até posso deixar aqui na descrição do vídeo. Vou só fazer esta parte, para que o vídeo também não fique muito longo. Agora já teve a massa a levedar. Agora coloquei aqui em cima da tábua. Vou dar só umas voltas. Divido a massa. Dá para fazer, acho que dá para fazer seis pãezinhos. Eu não fiz muito, mas se vocês quiserem fazer mais quantidades, é claro, podem sempre adicionar mais ingredientes. E fazerem mais, se a vossa família for maior. Porque também são muito bons estes pães com chouriço. Eu até costumo também colocar queijo. Costumo fazer com os três ingredientes. O chourição, o queijo e o torresmo. Mas hoje foi só assim. Foi torresmo e chourição. Nós, como sabem, gostamos muito de comer. Cá em casa somos uns portugueses bem comilões. E gostamos muito destas receitas calóricas, mas que sabem muito bem. Temos que às vezes evitar um pouco, porque também faz mal à saúde. Mas temos que, de vez em quando, comer alguma coisa. Agora vai ao forno. Eles vão lá estar mais ou menos por 15 minutos a 220 graus. Eu coloquei esta travessa de água para não deixar secar muito os pãezinhos. E cá estou eu a tirar novamente a roupa da máquina e levar para o estendal. Eu nunca paro. Entretanto, saem os nossos pãezinhos do forno. Estão lindos ou não estão? Perfeitos. Olhem lá como eles estão lindos. Parecem mesmo os pãezinhos com chouriço das festas. Olhem a gordura do chourição ali. Perfeita, saborosa, mesmo para largar as nossas ancas. Eu até vou partir um para vocês verem como ele está por dentro. Olhem só esta categoria. Este é já para eu comer. Passado algum tempo, como sabem, já estou a torrar as fatias do pão para os nossos pezinhos. Pezinhos é o acompanhamento dos nossos pezinhos com batata. E temos quase o jantar feito. Agora é só tirar aqui para a travessa. Eu até escolhi também uma travessa alentejana, com os desenhos alentejanos, mesmo adequada para este prato. Fiz também a batata para acompanhar, porque este prato acompanha mesmo a torrada e a batata. E eu espero realmente que vocês tivessem gostado deste vídeo. Espero por vocês no próximo vídeo. Beijinhos para todos. Fiquem com Deus. Sejo-vos muita saúde, paz e amor no vosso seio familiar. Até breve. Beijinhos para todos. Tchau.